Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como privar os status do WhatsApp no iPhone, certo? É muito rápido, é muito fácil. No meu caso eu estou utilizando aqui o Android, porém o processo é igualzinho no iPhone. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar aí no WhatsApp, clicar aqui em cima nessas três bolinhas e vir em configurações. Após isso você vai clicar aqui na primeira opção em conta. Seguindo isso você vai clicar novamente na primeira opção em privacidade. E aqui ele vai estar mostrando algumas informações aí, algumas opções para você estar alterando. Como o intuito do vídeo é em relação a status, você vai vir aqui embaixo em status e vai dar um clique em cima. Aqui você vai poder selecionar quem que pode ver os seus status, no caso as atualizações dos seus status. Você pode estar marcando três opções, no caso meus contatos, que são todos os seus contatos, todos os contatos que você adicionou. Aqui embaixo meus contatos, exceto, você pode estar marcando essa opção. E aqui você vai selecionar quem que não vai poder ver os seus status, certo? Então quem você não marcar vai poder ver os seus status e quem você marcar não vai poder ver os seus status. Aqui na terceira opção você pode compartilhar somente os seus status com essas pessoas. Então ninguém vai poder ver os seus status, a menos as pessoas que você marcar aqui, certo? Então essas três pessoas, por exemplo, seriam as únicas pessoas que poderiam ver o meu status. Agora, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal, porque ajuda muito e faz com que esse conteúdo aqui chegue para outras pessoas também. E aí